Eita porra, deixa a gente ir mais, deixa o bagulho acontecer porra Mano, mas que é esse caralho? Thaís tá esperando o que? Então bora fuder, então bora fuder, então bora fuder, então bora fuder Thaís tá esperando o que? Thaís tá esperando o que? Thaís tá esperando o que? Então bora fuder? Thaís tá esperando o que? Thaís tá esperando o que? Thaís tá esperando o que? Então bora fuder, não tem hora, não tem dia, não tem tempo pra sentar Não tem hora, não tem dia, não tem tempo pra sentar Senta agora, tá aí na vai Senta agora, tá aí na vai Senta agora, tá aí na vai Senta agora, tá aí na paralho Não tem dia, não tem hora e tem momento pra sentar Não tem dia, não tem hora e tem momento pra sentar Vai Nicole, vem Nicole, vai Nicole, vem Nicole Eu gosto dessa sapeca, aquela chuva, vem Nicole Vai Nicole, vem Nicole, vai Nicole, vem Nicole Eu gosto dessa sapeca, aquela chuva, vem Nicole Vai Nicole, vem Nicole, vai Nicole, vem Nicole O brabo da putaria, o maestro é o DJ Max, né? Já sabe, já sabe, né, virando? Com a mão no meu piru O Max é finista, puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu